E aí, amores lindas da Lilili, hoje vem com a revinha pra vocês, tá? Meu cabelo sumiu! Cadê meu cabelo? Meu cabelo sumiu, gente! O cabelo tá vazio! Mas é, meninas, eu queria gravar o passo a passo pra vocês, tá? Da Ada Progressiva, mas como estava chovendo muito e o quarto ficou... Totalmente escuro, não dá pra gravar, zoada de pedreiro, então ficou muito barulento o vídeo. Eu preferi excluir e vim com o... só com o resultado pra vocês, tá bom? Mas na minha próxima aplicação eu faço o vídeo do passo a passo como é que ela é aplicada, tá? A Progressiva que eu usei, ou Escova Gradativa, como é o nome dela, é a Escova Gradativa Efeito Liso da Fio Story, tá? Que é essa aqui. Eu tô levando a casa de minha mãe, tá bom? Eu tô definitivamente morando, mas voltando... É... foi essa aqui que eu usei. A Escova Gradativa Efeito Liso, Infinite Liso, tá? Da Fio Story. Essa progressiva, gente, eu ganhei ela. E, assim, eu fui pesquisar nas lojas que tem aqui em Cajazeiras. Rebeca, zoada! Eu fui pesquisar nas lojas que tem aqui de Cajazeiras. Ela custa entre R$40 a R$48, tá bom? É nessa fase de preço. O passo a passo eu vou gravar depois, quando for fazer outra aplicação, tá? Ela é sem formol. Tem um post no blog que eu fiz. Primeiramente, eu fiz um post no blog sobre ela, explicando tudo, tá bom? Ela é sem formol, sem grutaral, tá? E é um relinhamento térmico dos fios. Ela tem queratina, cabocisteína. A cabocisteína está presente em toda escova progressiva que eu vi no mercado essa semana, tá? Em todas as lojas que eu fui, todas as escovas progressivas, toda a escova gradativa, todo o selante térmico tem a cabocisteína, tá? Também tem post falando sobre cabocisteína no meu blog. É um bioredutor orgânico e polimeros de silicone. É compatível com guarnidina, sódio, lítio, amônia, tiogricolato e colorações. Para as meninas que usam ENER, tá bom? Ela é também compatível com ENER, mas assim... É um recado que eu deixo para todas as meninas que me perguntam em relação à progressiva. Eu estou sem poder... Esqueci até o que eu estava falando. Ah, tá, lembrei. Meu joelho está doendo. Como eu tenho ENER só no comprimento, eu estou com quase um palmo da raiz. Da raiz ao comprimento, eu já estou já um palmo. Sem o ENER, o cabelo totalmente virgem. Então, eu apliquei só na raiz, nessa quantidade aqui que foi mais ou menos... É um palmo, tá? E não puxei o comprimento, que tem ENER, tá bom? Mas eu fiz o teste. Quando eu fiz o teste, eu fiz o teste no cabelo todo. E o cabelo não partiu, não ficou farelando, não derreteu, nada disso, tá? Mas para as meninas que usam ENER e querem usar ela para alisar a raiz, eu aconselho vocês ficarem 15 dias, no máximo, sem passar ENER para poder usar ela. Tá bom, meninas? E assim, ela alisou, ela alisou. Eu estava lendo aqui, ela disse que ela não tem químicas alisantes adicionadas nela. Mas assim, como ela alisou bastante a minha raiz, se você ver a foto, eu vou colocar a foto do antes, que é essa aqui. Deu a perceber que como é que estava o meu cabelo para o que ele está agora. Ela alisou bem mais do que a escova gradativa da Capsilin, tá? E assim, tem algum componente nela sim, que a empresa não disse, que é um alisamento, entendeu? Mas tem sim, porque só acabou a cisterina, não ia fazer esse alisamento que está... O que eu tenho a falar dessa progressiva? Eu me apaixonei, eu amei. Você quer aparecer? Ó, velhinha. Quer? Eu amei, tá? Eu estou apaixonada por essa progressiva, pelo fato de logo na lavagem, você já sente a diferença. É um shampoo anti-resíduo que é a primeira fase, tá? Ele é um shampoo anti-resíduo Que não... Não resseca o cabelo. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu vou dar pra ir, tá? Ele é transparente, tá? E ele é um shampoo anti-resíduo que não resseca o cabelo. A outra está botando Maria para andar. Né? Você quer gravar com a titia? Ele é um shampoo anti-resíduo que não resseca o cabelo. Ah, legal. Tá? E... Deixa o cabelo super macio e bem hidratado. É que eu vou... Maria ressego no cabelo. Não. E assim, eu lavei o cabelo com ele duas vezes, tá? Com o shampoo. Lavei bem até ficar bem espumado mesmo e enxaguei. Tirei o excesso da água na toalha. E... Sequei 80% no secador. O cabelo ficou mais seco do que úmido. Tá? Sequei bem mesmo. Dividi em 4 mechas. Com a franja 5. Né? E fui passando em mechinhas finas. Da nuca até... A frente do cabelo. Deixando a minha franja pra passar por último. Depois que eu terminei todo o processo, eu vim com o pente fino. É... E puxei todo o cabelo. Eu alinhei o cabelo todo com o pente fino. Tá? Alinhei bastante, retirando o excesso do produto. Já no caso da franja, eu não botei ela pra trás. Eu alinhei ela pra frente. Tá? Alinhei ela toda pra frente. Foi aí que eu cortei ela pra poder acertei ela. Eu alinhei ela toda pra frente. Tá certo? E não botei pra trás. É. Né? Foi. É isso mesmo que eu falei. Duca. Tá, tá, tá. Gostosa. Ela me atrapalha sempre no vídeo. E assim... É... Eu tava falando que você tava... Maria me... Ah, lembrei. Então, depois que eu fiz isso, eu dividi novamente o cabelo em cinco partes, deixando sempre a minha franja pra frente. Tá? Dividi e escovei o cabelo. E pranchei. Pranchei mechas bem finas, de cinco a sete vezes. Batendo só na raiz. Eu não bati nas pontas. Tá bom, meu Deus? Depois disso, eu umedeci o cabelo. Eu esperei a cabeça esfriar. Depois de todo o processo, eu esperei a cabeça esfriar. Peguei um pouco de água na vasilha. Parti meu cabelo novamente em quatro partes. Fui... Umedeci cada parte do cabelo. E vim com o terceiro passo. Esse aqui é o passo 1. Esse não é o terceiro. Esse é o 1. Então... Com o terceiro passo, que é essa aqui, hidratação reestrutora. Tá? Então, amedecer o cabelo primeiro e passar elas... Ela em mecha e realinhando com o pente fino. Tá? Deixei agir por 30 minutos. Eles pedem pra deixar... Deixa eu ver aqui. 10 minutos. Mas eu deixei 30 minutos. Tá? E só fiz retirar totalmente o excesso do creme. Escovei. Escovei não. Sequei o cabelo no secador. Tá? E pranchei. E o resultado é esse brilho maravilhoso. O cabelo, assim que você bota a segunda fase do produto, que é essa aqui, que é o defesante, redutor de volume. É ele que faz o cabelo ficar liso. Tá? Ele que reduz o volume. Tá bom? E quando você passa, você já vê logo o brilho no cabelo. Quando você seca ele no secador, você já vê logo o brilho no cabelo. Amei, porque meu cabelo tava super mega hiper, ressecado. Ele não ressecou meu cabelo. Seu progressiva não ressecou. Deixou o cabelo bem macio, bem engraçado mesmo. Tá? Diminuiu bastante o volume do cabelo. Como é que tava a minha raiz, que você viu na foto. E o resultado é esse aqui, que eu vou mostrar pra você. Segura aqui. Aqui, vocês vão ver como é que tá a minha franja. Tá? Bem brilhosa mesmo. Eu não passei nem óleo, nem repador de pontas. Nada no cabelo. É o efeito mesmo da escova gradativa. Tá? Alisou bastante a minha franja. aqui assim do lado. Pra vocês verem como é que tá meu cabelo. Eu, assim que eu terminei de escovar o cabelo, eu fiz a touca de meia, tá? Pra dormir. Olha o cabelo como tá, gente. Tá super sortinho o cabelo. Tá vazio o meu cabelo. Eu vou virar de costas. E a cama vai se carregar. Pra vocês verem como é que tá. Por meio do cabelo. As minhas pontas que estavam espigadas, que eu ia cortar, não vou cortar mais. Tá? Estão super hidratadas. Hidratou bastante. Olha que eu não passei a progressiva nas pontas. Estão menos. Estão super hidratadas mesmo. Né? E o brilho, gente. Esse brilho. É o brilho que tá o cabelo. O cabelo está brilhoso. Amei. Apesar que a parte daqui, meu cabelo tá laranja. Mas não vai dar pra vocês verem em vídeo. Essa parte aqui, o cabelo tá laranja. Tá? Mas, o cabelo tá rapidado de preto. Não desbotou tanto assim, como eu pensei que ia desbotar. Mas a parte de cá, acho que da franja. Não vai dar pra ver. Ficou laranja. Né? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? A doida aqui tá querendo que eu aplique. Aplique. Que eu aplique no cabelo dela. Tá bom? Pra quem tem cabelo curto, eu acho que ela dá mais ou menos umas três aplicações. O meu cabelo que é cheio, né? E do jeito que ele tava, quase um mês. Quase um mês não. Fez dois meses que eu dei a gradativa. Né? Da capricilinha. Um mês e quinze dias. Mas não alisou totalmente. É. Quatro meses sem usar ENE. Então, pra quem tava com a raiz alta, do jeito que eu tava, ela alisou bastante. Então, eu só vou aplicar, novamente, essa progressiva, na raiz, lá pra dezembro. lá perto de Natal, é que eu vou repetir novamente a aplicação. Tá? Então, esse é o vídeo. Tá? É... Depois eu vou voltar com o vídeo pra vocês, pós escova gradativa, da Fio Restore, que eu vou vir dizer pra vocês como foi a avaliação depois que eu lavei o cabelo. Tá? Então, é isso aí. Fique com Deus e eu faço o vídeo. Beijinho, beijinho da Lili. Vai, vai. Fique com Deus. A outra... Tá pintando no chão. Pegadinhas pra vocês aí, ó. Ó. A outra resolveu feijar o chão. Vai, vai, que porra. Fase, chota.